Não pode ser que você tenha também que partir Agora que eu já aprendi a sorrir E com você quase sarei da dor Que vai doer se acaso você for Quando o amor entre mim parece eterno outra vez Eu reconstruo por fim um sonho que se desfez O amor que sempre sonhei vem da maneira que eu quis Não dura como pensei e nem me fez tão feliz É sempre assim A gente ama, 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 ama E sofre, é sempre assim A gente sofre, 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 sofre E chora, é sempre assim A gente chora, 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 chora E ama, ama, ama E ama outra vez É sempre assim A gente ama, 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 ama E sofre, é sempre assim A gente sofre, 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 sofre E chora, é sempre assim A gente chora, 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 chora E ama, ama, ama E ama outra vez Quando o amor entre mim parece eterno outra vez Eu reconstruo por fim um sonho que se desfez O amor que sempre sonhei vem da maneira que eu quis Não dura como pensei e nem me fez tão feliz É sempre assim A gente ama, 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 ama E sofre, é sempre assim A gente sofre, 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 sofre E chora, é sempre assim A gente chora, 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 chora E ama, 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 ama E ama outra vez É sempre assim A gente ama, 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 ama E sofre, é sempre assim A gente sofre, 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 sofre E sofre, sofre, sofre E sofre, 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 sofre E sofre, 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 sofre E sofre, 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 sofre